Olá pessoal, esse é para você que está procurando um apartamento com dois dormitórios aqui no bairro do Brooklyn, tá? Esse está com preço especial, são 70 metros quadrados de área, 650 mil, abaixo aí de 10 mil metros quadrados, cerca de 9.200 o metro quadrado, tá? Então, sala para dois ambientes, sala de jantar e sala de TV, cozinha americana, cozinha aberta, terraço, ideal para o tamanho do apartamento, né? Ele fica aqui na Padre Antônio José dos Santos, mas fica de costas para a rua, né? Então, você não tem aquele barulho da Padre Antônio, você tem toda a comodidade, né? Todos os supermercados na avenida principal, mas você não fica com o barulho do trânsito e dos ônibus. Então, como eu falei, cozinha americana, né? Você consegue passar o almoço ou a janta para a cozinha, área de serviço com um quarto grande, né? A casa aqui está como dispensa e um banheiro. Vamos mostrar os quartos agora. Então, são dois armatórios. Primeiro do meu armatório. Tá com armário aí, três portas de armário, limadeiro. Quarto principal, esse aqui já, vocês notam que é maior, né? Tem mais armário também. Com certeza, cabe uma cama king aqui. Para finalizar, vou mostrar o banheiro. O banheiro social é grande também. Bom, mais informações, coloco aí no endereço completo, valor do condomínio e do IPTU. É isso aí, espero que vocês gostem. Se puder, compartilha com alguém e curta. É isso aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho